E em entrevista ao programa de rádio A Voz do Brasil, a ministra das mulheres revelou que o governo federal estuda criar uma lei de igualdade de remunerações entre homens e mulheres. Nós estamos discutindo a questão de uma lei de igualdade salarial para homens e mulheres a pedido do presidente Lula, eu acho que é importante dizer isso, a pedido do presidente Lula. E, fora isso, as parcerias que têm que serem construídas. Se a mulher precisa ser qualificada, onde é que ela vai ser qualificada? Se ela já é uma profissional que está afastada do trabalho, onde nós vamos incluir essa mulher? Então, de que forma é que o mercado de trabalho e o mundo do trabalho se abre para todas as mulheres, mas que tenha um olhar específico para as mulheres em situação de violência?